E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez, pessoal, um vídeo de um joguinho, como vocês estão vendo no título, na tela, que eu não trago há muito tempo, galera, ok? League of Legends, eu estou trazendo esse joguinho, exatamente. E, mano, esse joguinho que eu estou trazendo aqui é por causa da campeã nova que foi lançada, campeã Zoe. É exatamente a primeira vez que eu joguei com ela, que eu jogo com ela, na verdade, né? E olha só que coisa legal, cara. Olha o meu bichinho ali que eu coloquei dos talentos, né? Qualquer campeão pode ter esse bichinho, muito da hora isso. E vamos lá, olha só como ela vai, cara. Ela vai voando, eu não sei, tipo assim, eu só vi as habilidades dela, galera. Que legal, cara. Ela com o fantasma, ela fica de uma maneira interessantezinha pra caramba. E, galera, é o seguinte. Pô, Lefa, pelo amor de Deus, você está jogando contra a bot? Ezreal Bot, Pantheon Bot, galera, sinto muito, tá? Não deu pra eu pegar ela no competitivo, nem ranqueada, nem nada do tipo. Eu tentei pegar em ranqueada, a galera bane. Eu tentei pegar em competitivo, a galera bane também. Competitivo é tipo ranqueada, só muda que não perde PDL, né? E a galera bane. E eu tentei pegar até em normal game, né? Que é chamada as cegas, né? Antigamente, na minha época, se chamava de normal game. Só que tem um problema quando se chama de normal game, cara. Quando a gente pega o normal game. Que o cara consegue locar muito rápido. Eu não sei como ele consegue locar tão rápido. Às vezes eu era até o primeiro a entrar na sala e ele conseguia locar mais rápido que eu. Enfim, então estou aqui contra a bot, que foi o que me restou. Eu não sei qual habilidade de upar dela primeiro. Eu creio que seja o quê, mas vamos ver, né, velho? Eu não sei. Eu sei como as habilidades funcionam. Mas, enfim, né? Não é porque eu sei como elas funcionam que eu sei qual skill upar primeiro. Qual skill ficar melhor upando primeiro, certo? Cara, muito legal, cara. Muito legal, hein, mano? Olha só que da hora, né? A gente pode... O ataque básico dela bem maneirinho. Certo? A Catarina está ali tentando farmar. Ela está, enfim, né? Tadinha. Ô, coitado. Não farmar nada. Tem um garenzinho ali. Já já eu começo jogando skill, tá? Cara, isso vai ser uma partida muito interessante, porque é contra a bot, né, galera? Olha lá, vamos ver. Ah! Entendi, cara. Eu acho que a gente pode apertar duas vezes, né? É, está quase lá, hein? Tipo, eu não estou... Obviamente, os caras são melee, então a troca fica meio ruim, né? Se eu trocar de perto com eles. Mas, enfim, é interessante, tá? É interessante. As skills dela, certo? E eu curti, cara. Certo. Vamos lá, upar o W agora. O W, se não me engano, são três esferinhas que ficam ao meu redor. É tipo o W da Ari mesmo, né? É a mesma teoria, certo? Enfim, vamos lá que eu estou aprendendo como funcionam as habilidades dela, ó. Eu tenho que redirecionar, tipo... É uma vez só que eu clico, aparentemente, né? Deixa eu ver. O W fazendo efeito aí agora. Vamos ver o E por último, né? Enfim. A Catarina está lá tentando farmar o Wave ali, mas pode dar ruim para ela. Vamos usar aqui. É exatamente isso. Eu miro e clico, certo? E ele vai na direção que eu estou apontado com o mouse, mano. Interessante, interessante, tá, galera? Vamos ver o dano dessa habilidade. Aqui, ó. Oi! Vocês viram isso? Nossa, eu redirecionei. Cara, que loucura, cara. E o W dela faz o quê? Faz que caia uma bolha. Ah, o W dela é muito maneiro, né? Deixa eu ver. Olha só. Dá um stunzinho, certo? Ui! Ó! Caraca, vocês viram? Opê, hein? Opê. Enfim, vamos mudar a nossa basinha. Vamos ver como funciona a nossa base, galera. Ó, quando a gente dá base, o bichinho some, né? Cara, que maneiro, cara. Que campeã maneira, galera. Na moral, eu estou aqui, tipo, vislumbrado, mano, com essa campeã. Muito da hora. A Riot Games acertou em cheio aí. Muita gente não gostou, porque o estilo dela é, tipo, meio parecido com o desenho da Disney. E eu concordo, realmente parece com o desenho da Disney mesmo. Tipo, no sentido de gráfico, né? Que é uma animação meio infantil. Ela tem uma expressão meio infantil. Mas o LoL, cara, sempre foi o jogo que teve todo tipo de campeão, né? Dos monstringos feios, dos guerreiros poderosos, como Garen, Darius, até os bichinhos pequenos, como Timo, enfim, Tristana e tudo mais. Então, não é uma coisa pra se reclamar, não, cara. Eu não acho, pelo menos, né? Eu curti. Pra mim, quanto mais campeões, mais da hora. Por exemplo, já teve vez que a Riot lançou campeão novo que eu não gostei. Mas não dei rei de nenhum, cara. Tipo, não gostei. Beleza, é só mais um campeão no jogo a mais, né? Mesmo que eu não tenha gostado do campeão das habilidades, do jeito dele. Ainda assim, enfim, é mais um campeão, né, cara, no jogo. E quanto mais campeão, maior a diversidade do jogo, que é legal. Vamos ver aqui. Olha só, mano. É, realmente. Eu acho que... Eu não peguei a mecânica 100%, mas eu acho que a gente pode clicar duas vezes, cara. Tipo, aqui, ó. Exatamente. Eu não sei se é o meu bichinho também que tá indo, né, mano? Mas... Eu tenho quase certeza que a gente pode clicar duas vezes, certo? A Katarina quer partir pro Radicor. Beleza. Garenzinho. Vamos ver aqui o Garen. Ó. Aí, eu não... Tipo, eu não sei se... Tipo, eu acho que bate em Minion, né? A gente não pode fazer nada contra Minion, tipo... Caralho. Eita, poxa. Aí, a galera tá, enfim, tá aívando o bot, né, mano? Tipo, tem gente que fica com pressa querendo matar um monte de vezes o bot, mas não adianta muito, cara. Tipo assim, a partida, ela já tá ganha, né, mano? É contra a bot, né? Só se você for, tipo, bem iniciante no jogo. Beleza? Enfim. Agora eu tô com o Flash Hack Stack, mano. Cara, eu não... Eu joguei poucas partidas dessa nova season. Eu não sei o que isso significa. Eu gastei o Flash e ganhei o Flash Hack Stack. Tipo, será que é a mesma coisa de um Flash? Aparentemente sim, só que com um range menor, não é isso? Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. A gente... Interessante isso. Ih, caraca. Se ele pular em mim, acabou. Morri. Beleza. Eu vacilei. Demolinho, né, galera? Demolinho mesmo. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá. Primeira partida. Ó, lembra, no enfoque aqui. Pô, Lefa, você é ruim, você tá farmando mal. Você, enfim, tá fazendo muita coisa. Galera, isso daqui é uma partida de normal game contra bot. Eu tô tentando verificar as habilidades dela, tá? Eu vou ver se eu trago uma partida. Vamos usar esse Flash Hack Stack pra ver com o que? O que? Deixa eu ver. Após canalizar, teletransporta seu campinho pra uma curta distância. A localização do cursor. Certo, peraí, deixa eu ver. Segure a... Ah, segure a tecla. Entendi, a gente tem que segurar isso. De dar um... Tem um cuidado, um certo cuidado. Não entendi, deixa eu ver, galera. Ah, caraca. Maneiro, velho. Maneiro, maneiro. Gostei. E essas três bolinhas que vêm do W, né? Que a gente ganha, digamos, um daninho extra. Vamos jogar a bolinha aqui? Ó, me topei ela, mano. Beleza? Eu curti. Veja, não vale tanto a pena eu ir, não. Mas, cara, e eu só fico usando esse Flash Hack Stack, é isso? Volto o Flash normal? Deve ter um cuidado aqui, né? Vamos ver se eu... Vamos testar aqui, galera, alguma coisa? Ah, acho que eu tenho apertado de novo, né, cara? Então, assim, vamos lá. Só pra gente tá aprendendo, né, galera, as habilidades. É isso mesmo. Eu aperto duas vezes o Q e ele redireciona, cara. Muito da hora. Ah, lembra, você não leu nas habilidades lá? É, galera. Mas, tipo, aqui na prática é um pouco diferente, né? E, tipo, se atingir o campeão, a gente não pode fazer nada, né? Deixa eu ver. É, atingir. Se atingir o Minion, qualquer coisa, a gente já não pode mais redirecionar. A gente só redireciona se a gente não acertar nada. Por exemplo, eu jogo aqui, ó. Vou jogar... Vamos lá. Vou jogar pra cá. E agora eu jogo pra cá. Aí. Cara, eu curti, cara. O cara tá correndo atrás de mim. É isso mesmo? Ui! Não! Ah! Tô trolando, galera. Perdão, galera. Tá, agora eu trolei. Fui trocar com um Panta, né? Com um Panta não se troca, cara. Não importa o campeão, quão novo seja. Com um Panteuzinho não se troca. Aí a galera tá falando. Lefa ruim, não sei o quê. Beleza, galera. Vocês vão ver o Lefa ruim. Dá um pitaquinho nessa partida aqui, rapaz. Ai, ai. Enfim, galera. Novamente, só repetindo, tá? Que essa não é a partida que eu vá querer farmar certinho. Tentar farmar o mais rápido possível. E... Ó, cara. Ficou umas estrelas aqui, ó. Ah, o Flash X-Tec, né? Cara, eu não sei o que isso significa. Porque essa Season... Mano, sei lá. Eu não joguei 10 jogos dessa Season, pra vocês terem ideia, tá? Então, eu não sei o que significa realmente. Mas tem muita coisa no loco que tá diferente. O bom do League of Legends é isso, cara. Todas as Season, eles se reinventam muito, galera. E isso é muito bom, cara. Jogar essas bolinhas no Minion aqui, será que... É, no Minion não é muito bom, não. Não dá muito dano. É só pra estunar mesmo. O bom pra limpar o Wave é o quê, né, cara? Ah, eu joguei o quê? Aparentemente não acertou ali. Vamos ver. Ó, cara. Muito bom pra farmar esse aqui dela, hein? A Katarina me deixou sozinho, né? Porque ela foi pro... Pro bot lá ficar matando. Esses caras, assim, tipo que... Mano, se eu tiver jogando uma partida contra bot, eu não vou pra sair matando. Na verdade, eu não jogo contra bot, né? Eu só tô jogando agora pra testar, porque eu não consegui testar ela em normal game, certo? Então, eu tô jogando contra bot, que foi a única solução. Não sei porquê, mas em bot a galera é meio lerda, né? Pra escolher o campeão. Ah, muito da hora, muito da hora, cara. Pelo amor de Deus. Muito da hora esse campeão. E o W dela é automático, né? Quando a gente conjura o Feitiço, a gente ganha aquelas três... Deixa eu botar um Ard aqui, que esses... Olha o Garenzão aí. Você tá espertão, hein, Garen? Eu só não achei tão interessante assim, cara. A ult dela, certo? A ult dela... A ult dela eu não achei interessante, tipo... Olha lá, ela volta. Isso que eu... Tipo, qual o sentido de fazer isso, mano? Ah... Entendi. Lol, mano. A ult dela, o cooldown é curto. É que nem o cooldown do Malzahar. Ah, tá. Agora faz todo sentido. Perdão, Riot Games, por duvidar de você, certo? Nunca critiquei a Riot. Mano... A Riot, perdão. Mano, na moral, muito da hora isso, velho. Caraca, mano. Que da hora. E a galera lá no bot tá fazendo a festa. Eu só quero testar mesmo ela. Tipo, nesse momento aqui, meu Q já tá dando bastante dano. E depois que eu uso uma habilidade, eu dou aquele ataque mais forte, certo? Então é... É muito maneiro. O pantheon tá vindo aqui agora. Vamos ver se a gente causa dano nesse pantheon. Tipo, isso daqui é bom pra beitar. Eu acho que eu vou morrer, né, cara? Cara, isso daqui é legal, cara. Eu curti. Ah, leva porque você antes tava falando mal e agora você tá falando que é algo interessante. Mano, olha só. Ela vai rápido e ela volta rápido. Por que que isso é interessante? Eu posso chegar, tipo, ir pra cima do carry ou, enfim, de alguém pra tentar explodí-lo. E aí quando eu explodo o cara, eu volto. Tipo, eu vou lá, dou uma skill e mato. Agora o interessante é esse flash hackstack, cara. Agora, tipo, demora bastante tempo pra você usar. Então eu não sei se é interessante. Vamos ver se invocar ele aqui. Cause dano a um inimigo ou use a habilidade de um aliado para que ele entre em ação. Então quer dizer que eu, ao causar dano no inimigo, eu já dou um daninho legal. Isso é bom, cara. Isso é bom. A Katarina tá 4-0, mas não sei se ela panca essa galera aqui não. Uh, cara. Vocês viram que eu combei o Aude com o ataque básico? Quase que eu... Olha lá, o que é isso aqui, galera? Isso aqui. Ah, será que é pra gente pegar nosso flash de volta? Cara, o LoL tá irado, cara. Que irado. Olha, o meu flash tá no W. What the... Como assim, rapaziada? Mano, isso aí? Que da hora, velho. O LoL tá... Ih, isso daqui, mano. É o Hextech, né? Ah, a gente pode ficar tro... Ah, nossa, mano. Tá lindo. Tá lindo, cara. Agora eu tenho uma habilidade extra além do meu W. Com item. Mano, eu não sei por que isso funciona. Se vocês entenderem a mecânica, leiam aí. Eu não li o patch, certo? Da Season. Então me perdoem aí que eu tô meio burrão mesmo. Eu não li o patch. Então realmente essa Season aí é... Eu não tô sabendo de nada, né? Tô vendo tudo aqui agora ao vivo com vocês. Enfim, essa acabou que nem foi uma gameplay exclusivamente da nova campeã, né? Foi uma gameplay aprendendo a nova Season do LoL mesmo. Será que o Panther, ele quer vir pra cima de mim, mano? Caraca, eu tenho um... Tipo, um X1 só no Panther. Agora... Olha lá. Ah, o bichinho tá vindo, né? Vamos jogar. Caraca. Será que ele vai vir por trás? Vamos pôr um Ard aqui. Esses Minions, eles estão mais espertos do que antigamente, certo? Eu vou lá no mídia pra ver se eu consigo fazer alguma coisa, certo? O Garen, ele tá muito parrudão. Não dá pra... Pra bater nele assim, não. Vamos lá no mídia e vamos ver se eu consigo... Vai. Ele não foi. Ué, mano. O Panther não tá brincadeira, não. É, a Catarina fez a festa aí, né? Cara, muito da hora esse negócio, tá? A gente pega... Aí, por exemplo, aqui agora... Vamos dar o Flash pra testar. Cara, funciona mesmo, cara. Que loucura, galera. Muito da hora, mano. Muito da hora, mano. Caraca, o LOLzinho tá... Que jogo da hora, LOL. Sempre foi, né? Mas nesse... Ó, e vem nos Minions? É isso mesmo? Ah, a gente mata o Minion e cai? É isso mesmo? What? Eu peguei um Smite agora? Como assim, galera? Como que ele tem aleatório que vem? Eu não tô entendendo muito bem, mano. Caraca, velho. Que da hora, mano. Cara, que da hora, cara. Que da hora. Vamos ver se eu tô causando dano? Nossa. Eu não sei se foi dano meu ou... Enfim, né? A vaca caiu. Mas é interessante esse negócio de redirecionar, cara. Tipo assim, vamos lá, ó. Se liga. Eu posso chegar aqui, jogar aqui, ultar e vir pra cá, ó. Olha isso. Vocês viram o range, mano? Que isso foi? Muito da hora, velho. Tá? Muito da hora. Que coisa incrível. Eu curti, galera. Eu curti, hein? É, agora eu tive que dar uma... Aquele lindo flash, né? Porque... E isso daqui também salva, ó. Sem fazer um drible desse aqui. Mesmo o cara sabendo que você vai voltar. Dependendo da situação, você pode se dar muito bem, cara. Enfim, vamos lá, né? Vamos agora fazer isso daqui. Tá nos recomendados aí. Não que você tenha que fazer os recomendados, mas que... Enfim, é uma campeã nova. Não sei do... Como que funciona a mecânica dela direito, certo? Nossa, filho. O Q dá muito dano. E o Q, o Q, o Q, o Q, ele é de... Nossa, o Yasuo foi pela kill, né? Conseguiu até matar, mas... Foi pro Beleleol ali agora. Ó, quantas habilidades ali, ó. Flash, curar. Cara, da hora isso, viu? Então, na real, as nossas habilidades, né? Enfim, agora... Interessante isso, cara. Muito interessante. Eu curti, viu? Eu vou pegar o Rekstack aqui. Não, quero o Rekstack. Será que a gente tem que gastar o Flash pra pegar? Exatamente. Você tá machão mesmo, hein? Cara, olha o Ryze, cara. Se o Ryze estivesse sozinho, mano. Oh my. Eita, caraca. Aí foi roubado, hein, galera. Era pra ser minha aqui, ó. Trolei. Que da hora, cara. Eu curti a mecânica dela. É só você aprender a jogar. É muito boa. Eu achava que a ult dela era ruim, mas depois de saber que o tempo de recarga é tipo 6 segundos... Campeã maravilhosa. Nada a reclamar. Que da hora isso. É legal, cara. E mais legal ainda é saber dessas habilidades, né, mano? Será que a gente ganha um teleporte também? Se a gente... Vamos ali na... Eu ia ali na botlane, mas a Catarina tá indo. Vamos na toplane, então. Será que... Por exemplo, eu vi que eu não ganhei nenhuma vez teleporte, né? Mas isso pode ser devido a que eu tenho teleporte já no F. Mas... E pelo visto, o Flash Rekstack fica sempre, né? Após canalizar o teleporte... Eu não sei, cara, como que... Tipo, tem esse cooldown. Será que depois volta o Flash normal? Não sei como que funciona. Vamos pegar o Blue aqui, que é interessante pra ela, certo? Esse stun dela é lindamente, hein, galera? Vamos dar uma driblada no Blue aqui. Opa. Que legal, cara. Eu curti a campeã, né? Vamos lá pro top. Vamos... Olha só o Garen ali, ó. Vai correr, né? Tudo bem. Vamos levar aqui as torres, então. Eu curti a campeã novamente falando, mano. Pelo amor de Deus, né? Porque realmente... A campeã é muito da hora, então... Dá vontade de falar que você curtiu, certo? Eu não entendi por que ele não foi antes, né? Os caras estão... Um KS retado. Ó, lá no mid tem 3. O Yasu tá morrendo. Vamos lá, né? Vamos bater nessa torrezinha aqui. Não tem muita graça quanto a bot, galera. Mas... Realmente foi mais pra testar mesmo. Porque... Enfim, né, mano? Pô. Não dava pra pegar, mano. Em outras vidas, como eu já falei algumas vezes no vídeo. Então, é muito tenso, galera. Então, uma poção aqui. Cara, o legal também é o andar dela, né, mano? É diferente. Ela fica meio que saltitando. Eu curti, velho. Vamos ver. Será que não vem ninguém aqui, cara? Tem, tipo, dois ali no bot, certo? Tem um aqui. Dois morreram. Então, tem três vivos. Um tava aqui na bot lane. Ninguém vai vir aqui. Ah, o Garen, né, cara? Cara, que legal, cara. O range disso é... O range disso é, tipo... Ah, eu vou morrer pra ele. Não vou? Eu não sei, né? Por que eu tô vendo não pra vocês? Ah, o cara tomou um minion block. O cara tomou... Aí você fala... Pô, Lé, você ia ser suado pelo suporte, pelo amor de Deus. É. Eu tenho flash agora, certo? Ele tomou... Minion block, mano. Mas... A ult dá uma enganadazinha, velho. Quem não conhece ainda a mecânica da campeã. Vamos pegar isso daqui agora. E vamos lá, galera. Partiu, hein? Eu curti, cara. Só preciso saber buildar melhor. Não sei se... Eu acho que o primeiro item a se fazer com ela é morelo, né? Realmente. E eu deveria, nesse momento do jogo, ter feito também a... A bota já, né? De penetração. A rapaziada tá lá. Tudo na tranquilidade, cara. Que da hora. Ó, o Zoe pode conjurar e atacar, mas não se mover durante esse tempo. Ela também pode vir através das paredes. É. A partida acabou, praticamente, né? A galera vai querer levar aí. Olha lá, o Garen matou, hein? Tentar matar aqui, mano. Ah, não dá pra matar, velho. A galera é... Vou usar o curar aqui. Ah, esse curar, aparentemente, é só pra mim, certo? Não curou nenhum amigo meu. Eu não vou bater nessa torre, não, mano. Ah, que droga. Eu fiz tudo isso aqui pra nada. Tomara que a galera não consiga levar ali, certo? Cara, que da hora, cara. É, não consegui. Não vou morrer tudo isso. E aço morreu. Catarina, se duvidar, também morre, hein? Ó, a galera morreu. Ficou aqui incendiada, exaustada. Será que é quando a gente morre que fica o nosso feitiço? Eu não sei, velho. Certo? Se vocês souberem, comenta aí. E esse flash hack stack, tipo, ruim é que demora demais. Só isso. Ah, mas é, mas é legal. Eu curti, hein? Eu curti. Maneirão, hein? Ó, vamos ver aqui. Então correto seria a gente jogar o quê? Tem vezes que a gente pode bater duas vezes? É isso? Tipo aqui, ó. Não, aqui é porque não bateu nele mesmo. Deixa eu ver. Ah, não pegou nele, cara. Eu usei RQ. Não foi. Foi quase, hein? Tudo bem. Matou. Ó, ó, o ponteão. Galera ficou com o pistolão, né, mano? Tipo, eu percebi que... Enfim, óbvio que é a primeira fastidão, mas eu percebi que ela é, tipo... É pra se defender do mesmo jeito que você joga com o Veiga, né? Com alguém do tipo. Estunei ali. Estunei geral. Ui, deixa um aqui pra mim, seu bagulho. Não! É. Acabou, hein, galera. O cara tá ali com o Vida... Ah, ele foi na parede. A torre... Olha a torre. A torre suprema, ela tem um range, né? Além da parede. Ela pode atacar quem tá dentro da parede. Olha só o range dela. O range dela é tipo absurdo. Não tem como realmente o cara passar por ali. É, galera. E esse foi o vídeo aqui, hein? Esse foi o vídeo. Se a gente chutar, provavelmente a gente morre, não é isso? Morre, exatamente. Mas, enfim, mano. Muito da hora, tá? Curti pra caramba aí essa campeã nova. Óbvio que eu joguei uma porcaria com ela. Mas, de qualquer maneira, tá aí o vídeo pra vocês, certo? No dia do lançamento dela. Galera, como eu tava falando, a partida saiu sozinha. Não entendi muito bem, certo? O iniciar sumiu. Como eu tava falando, eu espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto, galera. Muito obrigado, vocês que assistiram. Um abraço aí. Valeu. Falou. Fui! 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 Tchau.